Olá pessoal, tudo bem? A gente está finalizando as coisas Aí aqui o da noiva Finalizando é nada Parece que quanto mais mexe, meu Mais coisa ainda tem pra fazer Vamos lá Aí está dando uma boa adiantada aqui Vamos colocar hoje as câmeras Aí aqui está, aqui está Ainda pintando Tudo bagunçado Colocando aqui os rodapés Passando aqui mais criação 420 A gente teve uma nova ideia Então aqui nessa sala vão ficar Os funcionários De couro Porque não dá pra misturar couro com vestido de noiva Vestido de festa Por conta de cola, por conta de Graxa, de tinta Então a gente teve uma nova ideia Então aqui vai ficar o pessoal do couro Aí aqui a cozinha Que a gente vai isolar A gente mostra um pouquinho aqui Vamos montar a provadora ainda Aí está o Dudinha aqui E aí Dudinha, dá um oi pra galera E aí galera Melhor não filmar o pé não Não filmar o pé não, né Dudinha Está correndo É o amigo dele, é o brother aí É o Vani É o Vani Aqui tem Vani Não tinha antigamente Aqui tem Vani Aí vamos lá Aí vamos lá Câmera Aqui tem Vani E aí pessoal Toma bagunça Estica a fiação Meu Deus Assim E aí ó Câmera Câmera Hoje a gente vai montar aqui tudo E toma sujeira Toma bagunça Meu Deus Domingão a gente está subindo as coisas aí Não me perguntem como Quais as circunstâncias Mas vai Então hoje é passando as câmeras Ligando os alarmes E vamos aqui E corredor E é isso aí pessoal A elegância vai ficar bem bacana Lembrando que Atualmente o nosso endereço É a Avenida CUPEC 1494 E vai passar para a Avenida CUPEC 1483 Literalmente do outro lado da rua Aliás eu vou fazer melhor Deixa eu mostrar Realmente Como que está Onde vai ser a elegância Eu estou na loja Futura loja nova E ali pessoal É que está escuro né Ó A elegância aqui ó Tá vendo A elegância atual Então literalmente Do outro lado da rua Para ficar melhor para os clientes E tudo Então claro Vila Olímpia é normal E aqui também E amanhã vamos atender Com o horário um pouco reduzido Das 9 às 16 Então amanhã tem noivas aí Para estar te atendendo Tudo mais Clientes ligando Que vão vir amanhã Tá bom O ar condicionado aí Pintelão que a gente comprou Para as meninas Para as funcionárias Então é isso aí pessoal Um ótimo final de filiado Entre vocês Quem precisar vir na elegância Toma mais pintura E acabamento E fechamento E vamos que vamos Tá bom Beijão Abração Fiquem com Deus E abro visão E esse é Luther Que dá para as funcionárias Com o horário Que dá para as Obrigado.